E olha onde eu estou, LS Tractor, e pra gente já chegar aqui e entender também como que é o perfil aqui do agricultor da região sul. O Grande do Sul é um estado que oferece uma diversidade muito grande de culturas. Nós temos desde as culturas de verão, as culturas de inverno, onde nós temos tratores para culturas adensadas, tratores específicos, tratores utilitários, como também a nossa linha H, o H125 e o H145, onde nós trazemos um trator já com uma maior potência, com maior lastro, para clientes também que precisam de uma maior potência para os implementos que agregam dentro da sua cultura. Eu sei que você quer ver lançamento, não é mesmo? Astor, a gente já vai apresentar para o público de uma forma mais técnica. A parte também do MT7, esse compacto com força de gigante, a entrega dele. A gente vem falando desse lançamento, série MT7. Esses tratores, eles vêm equipados com motor Perkins. Esse motor Perkins, de injeção mecânica, com bomba injetora, sistema tradicional de alimentação do combustível. Motor Perkins, de quatro cilindros, com 4.4 litros de volume. Que essas características que entregam para esse motor um excelente torque, uma excelente força. Então, esse trator, ele vem com 352 Nm, 352 Nm de torque. Mais à frente, aqui, o eixo dianteiro, um eixo dianteiro Carraro, produzido aqui no Brasil pela Carraro. É um eixo desenvolvido para essa aplicação de fruticultura, uma largura em torno de 1,45 m. Um trator mais estreito, para trafegar entre as ruas do Pomar, sem a máquina bater na fruta. Então, é o que esse trator consegue fazer. Então, todo o projeto, ele foi compactado. Uma outra característica que nos traz muita eficiência para esse projeto é a transmissão LS. Sim, uma transmissão LS de 12 velocidades à frente, com um reversor sincronizado, sincro shuttle, que me entrega a direção, a marcha a ré, na mesma velocidade que eu estou deslocando à frente. Então, são 12 opções à frente, mais 12 opções à ré, e com o superredutor, eu chego a 20 opções de velocidade. Para quem ainda não utilizou um LS, muito interessante. A tomada de força é aquele dispositivo que acopla o implemento, que vai acionar o implemento, através de um eixo cardã. Pois bem, se eu vou fazer, executar uma tarefa com o implemento de superfície, engatado na tomada de força, ela tem um dispositivo, uma tecla, que eu posso escolher entre o acionamento manual e o acionamento automático. Aqui é onde o trabalho acontece. Onde acontece a sinergia do trator com o implemento. Então, onde nós trouxemos algumas novidades, algumas inovações. A primeira delas, no acoplamento do implemento. Eu vou ajustar, esse dispositivo, ele vai, eu posso mover ele, para facilitar o acoplamento. E também, essa rótula de acoplamento do implemento, ela está preparada para acoplar duas categorias diferentes de implementos. A categoria 1 e a categoria 2. Então, o implemento maior e o implemento menor. Sem, numa situação, eu tenho um implemento da categoria 1, acoplado no espaço maior e ele fica solto, batendo e pode quebrar o acoplamento. Uma outra facilidade é o sistema hidráulico desse trator. Ele foi projetado para atender as novas exigências. Então, esse sistema hidráulico, com uma vazão em até 62 litros, ele tem um dispositivo de vazão variável, onde eu vou ajustar nessa torneira a vazão de 2 a 50 litros por minuto. Então, cada motor vai ter a sua necessidade de vazão, que pode ser 18, 36 ou 32, dependendo da necessidade do motor hidráulico. E uma sétima válvula, que é a válvula de retorno livre a tanque. Porque o motor hidráulico, ele vai ocupar esse acionamento do fluxo hidráulico e ele vai devolver sem pressão a tanque, para evitar o aquecimento desse óleo que é utilizado para acionar o motor hidráulico. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti